No decorrer do nosso curso, nós trabalhamos com tamanhos dos elementos, usando as propriedades width e height. Só que hoje nós iremos aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Aqui no meu body, eu vou criar uma div usando ZenCoding. Então eu vou apertar o ponto, que é referente à minha classe, e vou dar um nome a essa classe e apertar tab. Perceba que a nossa div foi criada automaticamente. Agora no meu stylesheet, eu vou definir algumas propriedades para essa div. Vou colocar width 200 pixels, height 200 pixels e um fundo background color dodger blue. Ao salvar o documento, eu abri aqui o meu devtools e vamos selecionar a nossa div. Percebam que o tamanho já indica ali na nossa página. Então temos 200 pixels de comprimento e 200 pixels de altura. Nós também podemos ver isso aqui no nosso lado direito, na nossa aba styles, que nós temos o box, e três propriedades foram aplicadas. Width 200 pixels, height 200 pixels. E também aqui na nossa legenda, na nossa content box, ou content area, temos as nossas dimensões. Agora eu irei inserir uma border de 10 pixels, solid e gold, e um padding de 20 pixels, e nós iremos observar o que acontece com o nosso elemento. Ao colocar o mouse, percebam que agora o nosso elemento total possui 260 pixels de comprimento e 260 pixels de altura. Então o que aconteceu ao adicionarmos essas propriedades de borda e padding? Ela aumentou o tamanho. Então aqui na nossa legenda nós podemos ver que nós temos 10 pixels de borda esquerda, 20 pixels de padding esquerdo, 200 pixels de comprimento, de width, 20 pixels de padding direito e 10 pixels de borda direito, totalizando 260 pixels. A propriedade margem não altera as dimensões do nosso elemento. Então aqui vamos adicionar uma margem de 40 pixels. A única coisa que acontece é que essa margem irá deslocar o nosso elemento de outro elemento. Então agora percebam que a nossa div, ela se deslocou 40 pixels para a direita e 40 pixels para baixo, mas não altera no tamanho, perceba que ela continua com os 260 pixels originais. Esse comportamento dos elementos é porque todo elemento possui uma propriedade chamada de box sizing. Essa propriedade por padrão está como o valor de content box. Isso quer dizer que se nós colocarmos uma borda ou um padding, o valor, o tamanho do nosso elemento irá aumentar. Para fazer com que o elemento não aumente e as propriedades border e padding façam parte do nosso elemento, nós podemos usar a propriedade border box. Então aqui percebe que nós temos 200 pixels de altura e comprimento, e agora nós temos um padding de 20 pixels. Eu vou deletar essa margem aqui porque ela não faz diferença para nós, na altura do nosso elemento. E temos uma border de 10 pixels. Então perceba que o nosso elemento diminuiu, mas na verdade ele está no tamanho original das propriedades width and height, que foi de 200 pixels. Então nós podemos olhar aqui, que ele tem 200 pixels, agora voltou. Só que a parte de dentro, a sua parte content box, diminuiu para 140 pixels. Porque 10 pixels com 20 pixels e 140 pixels, mais 20, mais 10, totaliza 200 pixels. Então nós podemos usar essa propriedade para facilitar os valores que nós colocamos, e facilitar definir o tamanho do nosso elemento. Mas uma coisa que nós não queremos fazer é colocar essa propriedade de box sizing para todo o elemento que nós tivermos dentro do nosso stylesheet. Ficaria muito repetitivo. Então é aí que nós usamos o seletor universal, e no inglês nós chamamos de universal selector. Nós colocamos esse seletor no topo da nossa página com um asterisco. E aqui eu vou definir uma regra de CSS, usando a propriedade box sizing e o valor de border box. Então agora todo o nosso elemento que estiver dentro da nossa página HTML terá essa propriedade. Então nós podemos deletar aqui o nosso box sizing da nossa div, e vou salvar. Percebam agora que eu tenho a nossa div, tenho as nossas propriedades aplicadas à nossa classificação box, que é a nossa div. Percebam que temos todas as propriedades, mas a propriedade box sizing está vindo do nosso universal selector, e não da nossa classificação. Só que esse universal selector possui um pequeno problema. Ele não se aplica a sudo elements. Quem fez a nossa aula de sudo elementos sabe que nós usamos double column, e colocamos ou before ou antes. Então deixa eu mostrar na prática para vocês. Então digamos que eu queira colocar um conteúdo antes dessa div com classificação de box. Sudo elements possuem dois pontos, e aqui eu vou inserir alguma coisa antes, before. Usamos a propriedade content, aspas, e aqui eu vou colocar a frase hello world. Percebam que na nossa div, nós possuímos o box sizing vindo do universal selector. Dentro da nossa div, nós possuímos o before. Percebam que aqui em cima está marcando hello world. E as propriedades que nós temos, não existe aquele universal selector, nós só temos aqui que foi usada a classificação de box, e o sudo element before com a propriedade content. Então para resolver esse problema, nós vamos aqui no nosso style sheet, e vamos complementar esse universal selector. Aqui para adicionar outro, eu vou colocar uma vírgula, o asterisco, e o sudo element before, vírgula, e outro sudo element after, para os universal selector. Então agora, qualquer elemento que eu tiver na minha página HTML, e mesmo sendo sudo element, terão as propriedades box sizing. Aqui dentro da nossa div, temos o conteúdo before, e agora percebam que nós temos a propriedade box sizing aplicada a esse sudo element. Então agora é o seguinte pessoal, nós sabemos que div, é um block level element. E o que significa isso? Que esse elemento vai começar na linha, e vai ocupar todo o espaço horizontal, independente do seu tamanho. Então aqui, ao selecionar essa div, percebam que ela possui um comprimento de 200 pixels, mesmo assim, ela ocupa o espaço horizontal, marcado com essa linha laranja clara. Vamos colocar outra div nessa página, para visualizar melhor. Então eu vou... Então eu irei duplicar essa div, salvar, e agora vemos que nós temos duas div, uma embaixo da outra. E percebam que elas ocupam todo o espaço horizontal, independente do seu tamanho. E nós sabemos que span é um inline elemento, e ele não se comporta assim. Ele se comporta, ele utiliza apenas aquele espaço que necessita, e se tivermos outro elemento, span, ele continuará na mesma linha. Para visualizar melhor, vamos trocar essas divs por span. Para isso eu vou selecioná-la, e vou apertar ctrl D, mais uma vez, e mais uma vez. Então nós temos os próximos elementos selecionados. Vou digitar span, apertar ask, para desativar duas vezes, e salvar. Perceba agora que nós temos dois elementos, um ao lado do outro. E você me pergunta, mas por que não tem a borda superior? Quando nós trabalhamos com elementos inline, temos que tomar cuidado com padding, pois observe aqui, se eu tirar esse padding, ele se comporta realmente como um elemento inline, e se eu aplicar um padding, ele comporta estranhamente. Então cuidado com elementos inline. Então eu vou tirar esse padding do meu style sheet. Pronto. E agora sim nós temos o elemento inline. Perceba uma coisa, que nosso elemento inline, ele começa na linha, utilizou o espaço necessário, e deixa o restante do espaço horizontal disponível para outro elemento inline. Mas elementos inline, não respeitam as propriedades width e height. Então você percebe que ela só tem aparecido aqui, porque nós temos uma borda, e nós inserimos um conteúdo dentro aqui com hello world. Olha aqui o que o DevTools fala para a gente. The display inline property prevents width from having an effect. Então esse display inline, porque esse nós temos essa propriedade display, e para elementos inline nós temos inline, porque span é um elemento inline, está falando que está deixando de fazer efeito com a propriedade width. Então se nós olharmos aqui, nós temos essa propriedade display. De padrão para elementos block level, vem com o valor block, já padronizado. Para elementos inline, vem como inline. Então você não tem acesso se você não colocar essa propriedade aqui na sua regra de CSS. Agora para nós termos um elemento inline que respeite as propriedades width and height, nós podemos usar inline block. O que isso vai fazer? com que as propriedades width and height sejam aplicadas, como nós vemos aqui, elas estão ativas, e esses elementos fiquem um ao lado do outro. Eu vou diminuir o zoom, porque eu tinha aplicado o zoom aquela hora. Então esse espaço branco aqui, ele vem do nosso espaço em branco lá no HTML. Então percebam que nós temos um espaço aqui. Eu vou colocar na mesma linha para vocês verem melhor. Por mais que nós temos vários espaços, quatro, eles transformam somente em um espaço. Eu vou tirar esse espaço, salvar, e percebam agora que nós não temos mais aquele espaço. E mais uma coisa, antes de terminar essa aula, eu quero mostrar para vocês que aqui a nossa border, ela está como 9.778, apesar de nós termos definido como 10. A borda, ela tem um comportamento diferente quando nós aplicamos zoom. Então perceba com o zoom de 80%, nós temos realmente a borda em 10 pixels. Caso eu aumente esse zoom, essa borda, ela modifica. Mas isso não é tão relevante para a construção da nossa página. Isso é só uma curiosidade para você saber. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e veremos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho